CT 939 Pioneer, Pioneer, não é Pioneer, é Pioneer de Pioneer Tá aí um deck europeu, ok? Sistema 220, o cliente até queria que fosse passado aí pra 110 Mas essa versão de transformador ou é 220 ou 240 Esse deck aqui, ele é todo especial, gente, todo especial Olha só o gabinete, o gabinete todo em cobre, cara, olha só Tem um máximo de cuidado pra não deixar digital, ok? Ok? Desmontar isso com calma, né? O orçamento já está aprovado O cliente até antecipou, ele até mandou o deck com as correias, né? Estão aqui A gente vai montar essas correias nessa mecânica, ok? Mas para eu poder chegar lá, eu vou ter que desmontar muita coisa pra chegar lá Não vou fazer trabalho de recapeamento A única coisa que eu posso ver aqui com o osciloscópio Pra ver como está a saúde desses capacitores Fazer certificação com a ponte LCR E saber realmente como está a saúde desses capacitores de fonte, né? Mas em vista, parece que esse deck foi pouco utilizado Ele está praticamente semi-novo, ok? Um belo deck Agora eu vou ligar na... como se chama? Vou ligar na energia, né? Vou ligar em 220, que é a voltagem dele padrão, né? Pra gente começar... Ligar não, porque eu já tinha feito um teste Liguei primeiramente ele Já vi que ele está em funcionamento, tá? Então o que eu vou ter que fazer agora Fazer a demarcação toda E vamos desmontar, ok? Soltando aqui o meu Knob Eu já vejo que é por trava, ok? Porque ele comanda uns potenciômetros aqui no traseiro Ele falou que também tinha problema no ajuste bias E esse bias eu vou ter que desmontar o painel Para poder chegar até lá Então eu vou ter que desmontar o aparelho Então meu cliente André É... Ricardo André Ó, está em andamento o aparelho Acompanha aí o canal aqui do YouTube Para ficar por dentro das atualizações Tá? É... Falei que até sábado passado estaria pronto Mas... É... Estava terminando um serviço Tinha um outro rapaz Até... Eu até postei esse vídeo no YouTube Do... 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 Do cliente Mas o importante já está resolvido E foi um... 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 Um tipo de defeito Que... Rapaz O... O... O antigo técnico Antigo anterior técnico Porque esse... Esse... Sessenta, cinquenta Ele é de segunda mão É... O rapaz encharcou de óleo As peças E com isso As peças se esfarelaram Então ele entrava com um problema constante de loop E queimava Simplesmente você montava o amplificador e queimava Então eu com a ponte LCR Descobri que os capacitores estavam todos condenados Então tive que trocar Além dos eletrolíticos ali propostos Troquei também os cerâmicos Então demandou tempo Agora está resolvido Ok? Então vamos desmontar esse aparelho Né? E aguarde aí as atualizações Para saber como está Eu vou já postar alguma coisa Falar sobre ele É... Já desmontado Ok? Essas são as primeiras impressões parciais Do Tape Deck Digital CT939 Da Pioneer Sistema Nakamish Ok pessoal? A G Eletrônica Vintage Do Som Vintage Ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado 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 Obrigado